Salve, salve família Verdão MVVC, feliz pra caramba né? Somos campeão, somos um deca, somos em deca Estamos aqui pra falar sobre o dia do Palmeiras Bastante notícia aí pra podermos tratar Esse dia 3 do 11 de 2022 Nós temos a notícia do Dudu Que soltou uma bomba aí que os corintianos estão pé da vida com ele aí Se liga aí no que o Dudu falou velho Cê é louco Dudu Mais um assunto bem falado hoje E até mesmo ontem, começou ontem na verdade Foi sobre a declaração da Leila Quando fizeram uma pergunta pra ela sobre Abel na seleção brasileira Nem muitos falam sobre isso Mas eu também tenho a especulação de que O Abel pode ir pra seleção de Portugal Ele vai receber uma proposta Assim que acabar a Copa do Mundo Pra dirigir a seleção de Portugal Quem falou pra mim foi o Pedro Bolsas Que é repórter da ESPN lá de Portugal Um amigo meu Então ele falou pra mim Que existe a possibilidade sim do Abel Ser o novo técnico da seleção de Portugal Caso o técnico de Portugal saia do comando da sua seleção Nós temos também a possibilidade de ele vir pra seleção brasileira Muitos especulam E olha só o que a Leila falou sobre isso Se liga aí Imagina que honra Se houver esse convite Porque ele confirma toda essa capacidade Que já está ratificada no Palmeiras Mas eu não tenho receio Nem um pouco O que eu quero é o melhor para o profissional Entende? Ele... O meu sonho mesmo O meu desejo É que ele continue no Palmeiras Por muito Muitos e muitos anos Que é o que eu vou trabalhar É o que eu vou me esforçar É... Pra que ele fique conosco Entendeu? Pelo menos durante todo o meu mandato Eu gostaria de contar com a Bel Mas eu tenho certeza que ele está muito feliz no Palmeiras Hoje é dia de comemoração Ficou difícil Não me deixem Mas é claro que ele viraria Entendeu? Mas eu vou responder que eu sou uma pessoa Extremamente direta É até óbvio que isso Entendeu? Que eu acho que seria uma honra Para qualquer profissional E até para um clube Não tenho dúvida nenhuma Servir ao nosso país Mas eu quero celebrar hoje Hoje é dia de celebração Tá? Eu... Na minha cabeça Eu pretendo, não é? Contar não só com a Bel Com todos os profissionais Que trabalham conosco Porque ninguém faz nada sozinho, gente É uma estrutura muito grande De pessoas extremamente capacitadas Entendeu? Trabalhando juntas Então o meu trabalho É fazer com que Toda essa equipe Continue conosco O maior tempo possível É o que eu vou lutar É pra isso Que você só faz Só consegue sucesso Bom, o próximo assunto Mas não menos importante Que eu achei De um carinho imenso Foi sobre o pai do Hendrik Ontem ele chorou Sobre o gol do Hendrik A sua forma de jogar O menino tá crescendo A cada dia mais E o pai do Hendrik Declara Tentei com Corinthians São Paulo e Santos E não deu certo A reportagem está aqui Eu vou ler rapidinho Vou tentar resumir aqui Grande promessa do Palmeiras Eu não pestanejo pra dizer que ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo Daqui a uns anos Eu tentei com Corinthians São Paulo e Santos E não deu certo Viemos para o Palmeiras O Palmeiras deu moradia Para a gente Depois fui trabalhar No CT da Barra Funda Trabalhava na limpeza Muitas vezes eu limpei Aquela sala Que ele estava assinando O contrato Profissional Onde os jogadores Davam entrevista Passa um filme Na minha cabeça Onde você trabalhava Passa pano Limpa a chão Hoje seu filho Está assinando o contrato Vestindo a camisa do Palmeiras Como titular É emocionante Olha cara Arrepia e me emociona De verdade É bom demais cara Saber que Essas histórias ainda Elas A gente consegue ver Histórias de superação Parabéns Douglas Pelo ensinamento Que você dá pro seu filho Parabéns Hendrik Pelo menino maravilhoso Brilhante que você é E eu tenho certeza Que você vai brilhar muito Com a camiseta do Palmeiras Você merece Enfim Já já tem live do Didé 8 horas da noite 7 e meia da noite Vai ter uma live Então se liga lá O Didé vai resenhar Muito mais Sobre alguns assuntos E sobre esses assuntos aqui Ele vai dar uma geral E vai querer A sua opinião Relacionado A esses assuntos Que abordamos aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E comentem Compartilhem E se inscrevam no canal Mais uma vez Sejam muito bem-vindos Aqui ao canal Verdão MVVC Tamo junto Concordo